Quando nós falamos sobre talentos humanos, um aspecto bastante relevante de nós trazermos aqui é a questão do que pode dificultar tanto o conhecimento, quanto o reconhecimento e ainda o desenvolvimento dos talentos pessoais. Nesse vídeo eu vou abordar quatro aspectos que são dificultadores desse processo de conhecimento ou desenvolvimento dos talentos pessoais. O primeiro deles é a banalização dos talentos. O que é isso? É a condição da pessoa desqualificar ou ela não considerar um talento que ela possui, porque ela acha que é uma característica que todo mundo possui. Então, é importante a gente trazer aqui que aquelas atividades que nós realizamos de modo natural, espontâneo, não é uma característica que todas as pessoas têm. Você faz isso de modo natural, de modo espontâneo, porque você possui talentos envolvidos com aquilo. Então, na hora que eu simplesmente acho que todas as pessoas devem fazer aquilo da mesma forma como eu faço, e de modo natural, eu estou muitas vezes desqualificando o talento que eu tenho. Então, essa é uma primeira característica para a gente trazer. Os seus talentos são únicos. Aquilo que você realiza com facilidade, com naturalidade, inúmeras, mas muitas outras pessoas mesmo, não vão ter a mesma facilidade que você. E aí, quando a gente pensa dessa forma, achando que todo mundo faz a mesma coisa que nós fazemos, nós acabamos não valorizando os talentos que nós possuímos. Um segundo aspecto aqui para a gente falar, que é um outro dificultador, é a questão da comparação sabotadora. Quando nós falamos de talento, o simples fato de comparar, eu já considero um problema. Porque cada um de nós temos talentos únicos. Na hora que eu me comparo com a outra pessoa, que até pode possuir o talento mais desenvolvido do que eu, eu estou deixando de valorizar o talento que eu já tenho. Então, o ideal é que o seguinte, é que na hora que eu vejo uma outra pessoa com um talento mais desenvolvido do que o meu, não é que eu pense, eu não vou pensar que o meu talento, eu não tenho um talento. Apenas o que eu vou pensar é o seguinte, é que aquela pessoa, de fato, possui um talento mais desenvolvido do que o meu, e eu posso utilizá-la como uma referência de onde eu posso chegar se eu trabalhar, se eu me esforçar no desenvolvimento do meu talento. Mas isso não quer dizer que eu não vou valorizar o talento que eu já tenho. Então, essa comparação sabotadora, ela acaba sendo um problema, porque faz muitas vezes com que a pessoa também desqualifique ou não valorize o talento que ela possui. Uma terceira característica aqui que é bem relevante da gente trazer é a questão dos medos. Existem diversos medos que podem atrapalhar tanto o processo de conhecimento, quanto o processo de desenvolvimento dos talentos. Um dos medos mais comuns aí que a gente pode trazer é o medo de errar, ou o medo de ser avaliado. Então, tem muita gente que não utiliza os seus talentos no cotidiano, porque ela tem medo de errar, ou ela tem medo, e a partir desse erro, de ser rejeitado pelos outros, ou de ser avaliado pelos demais. Um outro erro, um outro medo também que é bastante comum de acontecer, é da pessoa guardar os talentos para si pelo medo de assumir responsabilidades. Então, se isso está acontecendo com você, vale a pena você começar a perceber o seguinte, quais são os prejuízos que eu estou tendo pelo fato da existência desses dificultadores na minha vida? Então, esses medos, essas comparações, ou essa banalização dos meus talentos, está fazendo com que eu não me desenvolva pessoal ou profissionalmente? Então, deixamos aqui uma sugestão para você, para que você, caso perceba a existência de um ou mais desses dificultadores, para que você tente enfrentá-los, e se você não se vir com a possibilidade de resolvê-los sozinho, para que você busque ajuda profissional. E você vai ver que o destravamento dos talentos pessoais, ela traz muitos impactos positivos do ponto de vista de qualidade de vida, ou mesmo de alcance de sucesso profissional. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto